E aí, alê e alô meninas e meninos. Tudo bem com vocês? Estou cantando aqui. E a gente tá um calor danado. Hoje o vídeo é o KUSH. Deixa eu separar de lado. Surpresa para vocês. Então gente, eu vou mostrar para vocês como vocês viram. Todos os meus slides. Mostrar todos os slides para vocês. Está bom que eu amo de coração. Vamos lá então. Tá uma bagunça Uma bagunça aqui Que eu separei todas as coisas Aqui é uma das caixas Que eu tenho todas as coisas E caiu uma coisa Só é pote de slime Vamos lá então Eu tenho aqui o shampoo Tá acabando Tá acabando tudo Então eu tenho que comprar de novo Vamos lá Essa aqui é o shampoo Tá Esse aqui é o shampoo da Avon Ele é da Tecnis 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 E é da e-shampoo 100 gramas Só que tá acabando Os meus potes Que eu faço Tá pote com tampa Tudo assim Tudo que eu faço Beleza Vamos lá então Esse aqui gente É uma tinta Ela é um roxo Que eu uso Também Beleza Pode dar qualquer tinta Tipo tinta Preta Tá Você pode colocar Tinta Cadê Vamos ver se eu acho Eu vou dar tinta aqui Cadê a tinta Cadê a outra tinta O que eu sei gente Tem uma tinta Vermelha Então qualquer tinta Você quer colocar Tinta vermelha Tinta roxa Tinta vermelha Tinta rosa Pode colocar tipo rosa Um pouquinho Tá Aqui tem a colher Que eu mexo Aqui tem os esmaltes Que eu ponho assim Só pra dar uma corzinha Diferente Aqui tem uma lampa Aqui tem mais um pauzinho Pra colocar Aqui tem uma canetinha Que faz um Tac Tac Sabe Fica bem diferente Aqui gente Tem uns bagulhos Assim Só pra colocar Sabe Se quiser Mas Espuma Babear Espuma Babear Creme Babear Sei lá Eu tenho esse aqui Gente Super dá certo Tá bom É da Bozan Tá Bozan Certo Eu tenho uma caixa Fechada aqui em casa Eu paguei nove e pouco Nove reais Bom Eu tenho cola Também Que eu tenho que deixar assim Na verdade Porque tá acabando Acabando não Tem um restinho E esse restinho Eu tenho que usar Então é Eu paguei cinco reais Essa cola aqui Então é cola assim Tá bom Cinco reais Então já tá acabando Tá bem Água Água Boticária Boticária Água Boticária 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 Também Água Boticária Gente Eu paguei quantos Dois reais Sessenta Eu acho que é só Aqui né Gente É Eu acho que é só Isso Beleza Deixa eu te explicar Gente É tanta coisa Que eu tenho Deixa eu tirar isso Pra cá Agora gente Eu vou mostrar Pra vocês Deixa eu Calei Eu vou mostrar Pra vocês Todas as minhas Slimes Pra vocês Beleza Começando com Essa aqui Começando com Essa aqui Né gente Olha lá Galerinha Pra vocês Verem Estrala muito Bem Tá galerinha Ó Tá bom Tem outro Então gente Ó Muito legal Estrala Ótimo Faz o Cleque Também Ó Depois eu vou Colocar tudo No chão E vou Mexer Nelas Ó Beleza Tem também A rosa Gente Também Que ela é Brilhante Assim Brilhante Beleza Também Faz o Cleque Também Assim Tá bom Tem Deixa eu pegar Assim Tem Esse pote Também Esse aqui Já tá um pouquinho Durinho Esse aqui Já tá Com massinha Eu vou Dizer uma coisa Pra vocês Quando a Massinha Tiver Dura Pega cola Gente Taca Dele cola É uma massa Normal Mas não funciona Nesta lua Tá Então eu tenho Que colocar Cola Nela E deixar Paradinho Tem essa aqui Também Mas Isso lá Nessa tudo Ficando Mais ou menos Olha Essa aqui Tá que tá Um pouquinho Mais elástica Mas ela Arrebentou Já Mas ela Ó Tá Ficando Mais ou menos Claro que Ela não fica Assim Ela fica Bem Mole Bem Só que A minha Já faz Tempo Que eu tenho Já tá Arrebentando Então Nem Deixa eu Fechar Tenho Essa aqui Também Só que Também Já tá Dura Um pouco Dura Ó Viu Elas já Tão Arrebentando Gente Precisa De uma Slime Precisa Pegar Outro Ó Tá Arrebentando Isso aqui Já tá Tão Dura Só que É só Pegar Colocar Coloca Dentro Tá Gente E Só Colocar Coloca Agora Gente Eu vou Colocar Tudo Aqui Tá Vou Colocar Todas No chão Pra vocês Verem Pai que Eu não vou Colocar Tipo Essa Aqui Ó É Vou Colocar Tudo Assim Mais Né Se Desmolecer Um Pouquinho Vou Mostrar Pra Vocês Pera Um Pouquinho Aqui Gente Está Todas Minhas Beleza Olha Aqui Ó Ela É Bem Assim Tá Essa Aqui Tá Bem Mais Dura Essa Aqui Tá Normal E Essa Aqui Também Elas Também Que Linda Essa Aqui Gente É Linda Tá Bom Essa Aqui Também É Rosa Deixa Mostrar Pra Vocês Tá Bom Essa Aqui Já É Normal Quer dizer Normal Não Né Gente Porque É Mais Fumacinha Opa Tá Grudando Meu bem Não é Pra grudar Não Pelo amor De Deus Então Esse Foi O vídeo Gente Beijos Pra Vocês Curte Aí Curte Comente Esse Foi O vídeo Tchau Tchau Tchau